Fala galera, mais uma play, caí de ADC, peguei a Ashe, meu sup é um, uma karma hein, bom, eles estão com o veigar sup, veigar sup e jinx, a não ser que o Ione tá de suporte, eu acho que não. Ah, e no mid, nossa comp ficou boa, hein, no Olaf, agora só depende da habilidade de cada um. Eu não me esqueço. Plan Borda 5, eles vão nos juntar, essa é a vida de Avarotis. 3. 1. Isso não vai acontecer! Faça a fé e a espalha! Rápido agora! Esta é a sua prosperidade! Estou tudo bem! Mas eu me encerroço! Meus inimigos sentados! Quero que você acertou. aaaay fui executado eu pisei dentro mas eu nem bati neles cara ai ai não acontece que noob e pelo menos ele ninguém ficou com a morte né tá bom e aí e aí o 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 bate na torre bate na torre isso no o 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